A verdadeira origem do Natal Etimologia da Palavra No dicionário Aurélio Significa nascimento, por isso se diz pré-natal, o exame que se realiza antes do Natal, como nascimento. Vamos falar sobre a data, dia 25 de dezembro. Não há possibilidade alguma de Jesus ter nascido em 25 de dezembro. Por quê? A Bíblia diz que os pastores estavam no campo, na vigília da noite, e em dezembro, em inverno. Nesse período os pastores guardavam as ovelhas, e eles não ficavam no campo. É alto inverno. Com certeza, Jesus não nasceu em dezembro. Mas, então, de onde vem essa data? O que sempre se celebrou nessa época? Nessa época, é o período do solstício de inverno, no hemisfério norte, quando acontecia a festa ao Deus Sol. Festa ao Deus Sol é regada bebedíssimos dias. Os pagãos dizem que era o nascimento do Filho de Deus e que Ele nascia como o Sol. Não é muito diferente dos dias de hoje, mas a gente pode reparar que Natal é um tempo em que as pessoas fazem muita festa, bebem muito, saem de casa, e alguns celebram a tendência de casa, mas bebendo, sempre com uma regada muito bebida. Vamos falar sobre os presentes na árvore. Esses presentes, a história deles é a seguinte. O Deus Odínio dava presentes a quem se aproximasse do seu aberto sagrado durante as festas da Saturnália. Antes de existir o Papai Noel, existia o Odínio, que tinha a mesma aparência do bom velhinho. Odínio é aquele que anda disfarçado entre os humanos, vestido de andareiro e barbudo e com capa e chapelão em uma longa vara. Odínio é o principal deus da mitologia nórdica. Vamos ver o Papai Noel. Inicialmente, o Papai Noel era Odínio. Mas a grande desculpa para a instituição da figura do Papai Noel foi a história de um bispo católico chamado Nicolau. O São Nicolau, tão falado, um bispo romano que viveu no século V, ele dava presentes secretamente às filhas de um homem pobre. Aqui, nesse caso, a adoração está sendo roubada. A adoração que deveria ser dada a Deus está sendo roubada e sendo dada ao Papai Noel, ao Odínio, a Baal. Há todas essas figuras que uma representa a outra. É a mesma coisa. É a mesma entidade. Porém, assumindo formas diferentes. E as crianças, o que elas mais querem é o Papai Noel no Natal. As crianças só pensam em Papai Noel, só pensam em presentes. Só pensam em tirar foto com o Papai Noel e a adoração a Deus está sendo roubada. É um dito popular que assim surgiu a tradição de se colocar presente na árvore. Na verdade, essa tradição é bem mais antiga. Acontecia antes de Cristo com a adoração dos deuses desde Tamuz. Quer dizer, o princípio, na verdade, disso tudo foi com Tamuz na Torre de Babel. E isso perdurou até Odínio, que depois se transformou em Papai Noel com a história de São Nicolau. Aqui a gente pode perceber uma grande semelhança entre o Papai Noel e Odínio. A figura. Existem outras figuras de Odínio. Assim como aquela que é demonstrada no filme Senhor dos Anéis. Aquele feiticeiro do Senhor dos Anéis com aquela barba comprida, pontuda. E parece um cabelo branco enorme, aquele cabelo branco comprido, aquele chapelão. Essa é a imagem de Odínio. As guirlandas. As guirlandas são conferendas funerais colocadas nas vítimas sacrificadas aos deuses. Eram consideradas adornos de chamado para os deuses, formas de dizer aos deuses, seja bem-vindo. Por isso se coloca na porta, a entrada para o mundo dos mortos. Ou seja, a pessoa estava sendo sacrificada, era colocada uma guirlanda em cima dela. E essa guirlanda estava dizendo, é como se estivesse dizendo, olha, é a porta aberta para os deuses receberem ela do outro lado do mundo. Do mundo dos mortos. Saindo dos vivos e entrando para o mundo dos mortos, dos espíritos. E onde os deuses o receberiam, receberiam aquela pessoa bem, pelo fato de ela estar usando aquela guirlanda. É um tipo um passe. Um passe para a entrada onde ficam os deuses, vamos dizer assim. Nessa mitologia. A guirlanda de espinhos é um escárnio da morte de Cristo. Também é muito usada. Eu vejo em várias portas, não em portas de quem é cristão, mas em portas de quem serve a entidades. Principalmente quem é metido para o bruxaria. Velas e pisca-pisca. A história das velas e do pisca-pisca é a seguinte. É um ritual que era feito já desde os primórdios, num solstício, em homenagem aos espíritos ancestrais. Não tem relação nenhuma com a menorá judaica. Isso é uma outra história. As velas são usadas até os dias de hoje em diversos rituais, orações e tempos, sempre com homenagem aos mortos, ou forma de contato com eles. Com a tecnologia, as velas foram substituídas por pisca-pisca. As pessoas, as velas entraram em um desuso com o tempo. Raramente se usa velas a dizer que seja realmente um ritual religioso. Com o biceu de sétimo dia, o biceu de sétimo dia é uma coisa que chama, é uma coisa que tem a ver com espíritos dos mortos. Você está acendendo uma vela para o morto. Isso é uma coisa pagã. Tem origem no paganismo. Acender velas para os espíritos. E com a tecnologia, ninguém mais usa vela. Dificilmente você vai ver alguém com uma vela na noite de Natal. A minha avó acendia a vela na mesa. Colocava velas na mesa, coloridas, e acendia no jantar. É um costume antigo e eu sempre comemorei Natal. Mas eu nunca soube disso. É sempre uma tradição de família. E com os anos, hoje, ninguém mais usa. Depois começaram a usar pisca-pisca. E os pisca-pisca também estão relacionados com as fadas. Que elas aparecem e desaparecem. Por isso que é pisca-pisca. O amigo oculto é o seguinte. Também tem uma profundidade aí. É um ritual nórdico no qual as pessoas esperavam amanhecer e diziam. Que você jamais esqueça dos deuses sobre nós. O presente era. Trocado para consumar o pacto entre os deuses e os homens. O amigo oculto. Ele não era o seu amigo. O amigo A dando para o amigo B. Na verdade, era a representação de que um espírito estava presenteando a pessoa. É um Deus. Um espírito. Um espírito oculto. Um Deus oculto. Que enviava o presente por uma pessoa. A árvore. Árvore é o seguinte. Minrod. Neto de Cão. Filho amaldiçoado de Noé. Então, Noé teve três filhos sem Cão e Jafé. Cão foi amaldiçoado pelo fato de ele ter desrespeitado seu pai. Então, ele foi amaldiçoado e ele gerou vários outros filhos. Dentre esses filhos, um de seus filhos, um dos filhos de Cão, Jerônia em Rod. E a Bíblia diz que ele era perverso. E ele era tão perverso que teria se casado com a própria mãe. Que é Semiramis. E teve um filho chamado Tamuz. Tamuz morre e após sua morte, ela diz que um pinheiro cresceu da noite para o dia. Aonde o filho tinha morrido. Exatamente no local onde o filho tinha morrido, Tamuz tinha morrido. Crescia um pinheiro da noite para o dia. E todo ano, ela deixava presentes ao pé da árvore, dizendo que era o filho Tamuz. E Tamuz era considerado a reencarnação de Neirote. Esse foi o princípio da tradição da história da árvore. Antes da torre de Babel. Tudo isso nascia antes da torre de Babel. E os povos absorveram e deram nomes semelhantes conforme suas línguas após a confusão de Babel. Agora vamos ver a árvore no ocultismo. A árvore no ocultismo é um elemento da natureza que simboliza a aliança entre os céus e a mãe terra. Doração à natureza. O solstício de inverno, aproximadamente, período entre 20 e 26 de dezembro, é o período mais importante para os povos pagãos. Bruxos, Wicke, entre outros. Então, essa é uma tradição que está no ocultismo. Que está ligada às forças da natureza, adoração às forças da natureza, como deuses. Como elementos de culto. Entre os druidas, que eram os povos, hoje são os povos germânicos, era o carvalho sagrado de Odin. A árvore para os egípcios era as palmeiras ou o cedro, que estava associado a Osíris. Em Roma, era o abeto, e era decorado com cerejas negras durante a Saturnália. Para os gregos, era o loureiro, ligado a pó. E o pinheiro é a árvore de Tamuz. Antes de Cristo. Antes de Cristo, começou pela história de Tamuz. Quando acontece a torre de Babel, Deus confunde as línguas. Então, cada um passa a dar um nome a Tamuz em sua própria língua. Cada um chama Semiramis por outro nome em sua própria língua. E Nimrod por outro nome. Nimrod é Baal. Tamuz passou a ser Horus no Egito. Semiramis é Isis. E em outros povos bíblicos, vemos comumente o nome de Baal e Aserá, entre outros. Muitos anos depois, Tamuz tornou-se Odin. Uma mesma história clássica, além de outros nomes e outras culturas. Depois de Cristo, ele se tornou Papai Noel. Que é o nome mais utilizado hoje para a mesma história mitológica, envolvendo árvores decoradas e presentes. O Panetone. Essa é uma parte que, provavelmente, você não saiba. A maioria não tem conhecimento. O Panetone, ele é o bolo de Aserá. Diz em Jeremias 7, 17 e 18, diz assim. Porventura, não vês tu que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo. E as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à Rainha dos Céus. E oferecem livações a outros deuses para me provocarem a ira. O bolo de Semeramiz, o bolo de Aserá. Eles falaram em Rainha dos Céus. E eles vão falar novamente, Jeremias vai profetizar novamente no capítulo 44. E vai se referir à mesma entidade, a Rainha dos Céus. A Rainha dos Céus até hoje é cultuada, porém, com diversos nomes. Você pode ver que diversas entidades femininas, vamos dizer assim, entre aspas, são chamadas de Rainha dos Céus. Assim como Semeramiz colocava presentes, os registros históricos apontam que ela colocava na árvore as coisas que Tamuz mais gostava de comer. Dentre essas coisas, a principal eram os buros. Quando a história foi assimilada por outros povos, podemos contar que os buros são comumente oferecidos aos deuses. A Bíblia relata, na própria Bíblia, o bolo de Aserá. Então, isso não é história. Estou mostrando alguns trechos bíblicos que mostram que isso é real. E diz assim, Jeremias 44, 18 e 19. O culto a Aserá. O culto a Aserá é o mais antigo da região da Mesopotâmia. Era conhecido como a Rainha dos Céus. Assim como Semeramiz passou a ser Aserá, a Rainha dos Céus. E hoje tem outro nome em outras religiões e culturas. É a deusa da fertilidade. Representada por uma árvore, a árvore de Aserá, que era colocada no pátio dos tempos. Era considerada a deusa mãe e sua imagem carrega um bebê no colo, ou ovos e grandes seios. Então, como era o culto a Aserá? O culto a Aserá era o seguinte. Havia um bosque. Um bosque onde a Aserá era voltada e existia a árvore de Aserá nesse bosque. E ali eram colocados os postes ídolos. Os postes ídolos que eram criados ali em volta ao redor. E ali eram feitas as liberações. Ou seja, a entrega dos bolos. Onde ficavam os bois. O culto a Baal e a Aserá tinham bois. Os bois eram sacrificados. É um dos principais animais. Tanto é que a gente vai ver que isso é citado no livro de Juízes. Um dos exemplos que a gente tem na Bíblia. Quando Gideão é chamado, ele rompe com a situação do pai dele. Que o pai dele estava adorando a Baal. E ele joga os altares de Baal. Como é que ele derruba os altares de Baal? É com os bois. Ele pega os bois do próprio altar e joga tudo no chão. E quebra tudo. E a palavra de Deus diz em Deuteronômio 16, 21. Não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti. Ou seja, porque isso confundiria o povo com o culto a Aserá. Isso fazia parte do culto a Aserá. Então Deus não queria essa mistura dentro do tempo. E é uma coisa que a gente vê demais hoje dentro das igrejas. As pessoas colocando árvore de Natal, inclusive no culto. O presépio. O presépio é um altar de Baal. Cada item usado no presépio é um símbolo da festa ao Deus Sol. Você pode notar e observar que tem coisas aqui, por exemplo, porque tem um boi no presépio. O espírito do Natal faz com que as pessoas de diferentes religiões e culturas, até mesmo ateus, participem da festa. Creiam e usem símbolos místicos natalinos. Esse espírito causa confusões nas famílias, pessoas brigam, suicídio, choram por toda a terra. Isso é confirmado pelo texto bíblico que diz, as mulheres choravam por tamuz. Ezequiel 8,14 Você ainda não acredita? Será que você ainda não acredita, depois de tudo isso, que Natal não é uma festa bíblica? Natal nunca foi uma festa bíblica, nunca foi referente ao nascimento de Jesus. Foi um sincretismo religioso que foi feito para ofuscar a glória de Deus, tirar a glória que é de Deus. E fazer com que as pessoas que receberam Jesus pensem que estão fazendo algo que agrada a Deus, quando na verdade não agrada. Então, vamos lá, umas perguntas. Por que uma festa que muitos dizem que é o nascimento de Cristo, teria um bolo de frutas? Onde está o bolo de frutas na história de Cristo? Onde está a guirlanda na Bíblia? Onde está a árvore decorada na Bíblia? Cadê o Papai Noel? Mais algumas perguntas. Onde estão os três reis magos na Bíblia? Por que três? Por que um boi no presepe? Bois eram usados em altares de Baal. Como eu falei, a história de Gideão. Gostou? Há mais mistérios como este no grupo Bíblia Explicada, no Facebook e no portal Bíblia Explicada. É só você entrar lá e acessar. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.